O número é considerado o dobro se comparado aos meses finais do ano de 2012. Mesmo assim, a corporação trata a situação como normal, já que a população da cidade se eleva de 20 para 100 mil habitantes. Os casos clínicos prevalecem com 57 ocorrências, a maioria deles mal súbito. Dos 45 atendimentos a vítimas de trauma, 26 foram acidentes de trânsito. Incêndio em vegetação comum para a época do ano resultou em 26 registros aos bombeiros voluntários.